É o seguinte, o Vitor Pereira deu uma entrevista falando assim, ah, mas eu também queria ir para o Liverpool, eu também queria ir para a BBC de Londres, mas ele não quis dizer que ele quer sair do Corinthians e ir para o Liverpool, que está disputando uma final de Champions. O que ele quis dizer é que você, Roger Guedes, tem que ter o entendimento que você tem que dar mais para ele, que você tem que fazer o que o Jô fez. Você é melhor que o Mantuan, você é melhor que o Adson, você é melhor que o Jô, você é um dos melhores atacantes que tem no futebol brasileiro. Mas será que você está dando para ele aquilo que ele quer no treinamento? Será que aquilo que ele quer, taticamente, você está fazendo? Então, quando, e outra coisa, você, e não é para mim, não sei, para o Veloso, boa tarde, Veloso, boa tarde, Maravilha. E eu não sei, para quem está querendo fazer média, para quem está querendo fazer, na verdade, polemizar o que ele quis dizer, pô, desculpa, meu irmão, desculpa, eu, o que ele quis dizer, não é que ele acha que eu, e outra coisa, o Liverpool é um baita de um clube. O Liverpool, o que ele quis dizer, é o seguinte, eu também quero. Ah, eu sou feliz, a Band, mas se a RedeTV chegar para mim, ó, tem tanto para você, tem tanto para você, você faz fazer isso, você não sei o quê. Eu vou pensar. E eu vou falar primeiro para o Sinai e para o André Agüera. O que a gente não pode é querer polemizar uma coisa que ele disse, em relação ao Roger Guedes, que não entrou contra o Boca, e não entrou com agora, contra o São Paulo. Mano, se acha que um treinador que veio e que mudou, errou no primeiro tempo, não tinha que ter entrado com o Gil de zagueiro e o João Vítor, tanto é que ele mudou, ele botou o Gil de lateral direito, depois como zagueiro do lado direito e o João Vítor por dentro.